Nosso carro construiu uma grande velocidade, a gente está conseguindo ser rápido na tomada, até na tomada mesmo poderia ter sido um pouquinho melhor, o Rubinho me atrapalhou um pouco, não consegui performar do jeito que eu gostaria, achei que dava para largar um pouquinho mais na frente, mas largando em quinta era uma posição boa, como de fato eu pulei para terceiro na largada, mas a gente teve um acerto de carro muito ruim, a gente foi para o lado errado, o carro era muito dianteiro, e essa pista aqui, você perde a velocidade na saída de burro e vai ficando muito lenta, então os adversários começaram a me atrapalhar, me passar, eu já era sexto, caindo para sede, sabia que não tinha condições de ultrapassar, e aí quando eu largou do safety car, a gente tentou, foi uma atitude até, uma tentativa que deu errado, mas de tentar fazer alguma coisa, trocar algum pneu onde ninguém trocou, para ver se o carro melhorava e de fato não melhorou nada, então assim, a gente ainda não acertou o carro muito bem para a corrida, a gente precisa focar um pouco mais nisso, mas eu acredito muito no potencial da equipe, de todo mundo aqui, a gente tem a velocidade, só precisando acertar os detalhes, para voltar a ser competitivo e ganhar a corrida, que é o que a gente melhor gosta de fazer, e é o que a gente está brigando por isso daí, então não vamos desistir, vamos trabalhar para a próxima corrida Cascavel, o lugar vai andar bem, tenho boas lembranças, quero ver se lá a gente repete a mesma performance.